Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, o canal 10 Centrado. E hoje temos um vídeo sobre a minha preparação para o exame da disciplina de IPSC. Nota Histórica Ora, não me vou largar aqui muito sobre a história da disciplina IPSC. Vou apenas falar aqui um pouco em linhas gerais de o que é o IPSC. Ora bem, o IPSC nasce pela mão de várias pessoas, umas mais que outras, mas desde logo aquele que é o mais falado, o Sr. Coronel Jeff Cooper, nos Estados Unidos da América. O que acontece é que, quando da criação da disciplina de IPSC, havia algumas dificuldades em treinar certos aspectos do tiro, por assim dizer, que eram sobretudo necessários para as forças e serviços de segurança, mais em concreto para forças policiais. Pois são as forças policiais que dependem, primeiramente, de uma arma curta de defesa e não de uma arma longa, uma carabina, de uma espingarda ou de uma espingarda automática por aí a fora. Foi uma forma de trazer uma competição palpável, tangível, que trouxesse cenários complexos para resolver, com regras de segurança bastante vincadas e irreguladas, por assim dizer, que pudesse trazer, portanto, aos mais entusiastas, não só policiais como civis, não se esqueçam que nos Estados Unidos da América não há bem essa diferença, porque toda a gente se pode defender com arma de fogo, pelo menos podia à data de então, e então que permitiria treinar questões como saque, movimentação, recarregamento, todas essas questões necessárias para resolver, depois no âmbito real, uma situação de troca de fogo, portanto, mais vocacionada para a realidade policial. A disciplina começa a ganhar muita popularidade, a ser praticada em vários países, mas a dada altura há uma distinção entre federações, ficando a Federação IPSC Mundial de um lado, querendo levar o IPSC mais como desporto do que como treino de artes policiais, por assim dizer, e a sua Federação Americana, a USPSA, mantendo algumas das características daquilo a que se propôs de ser um treino também vocacionado para o tiro policial. Como tal, os alvos de silhueta humana, com tronco e cabeça, bem como alguns tipos de coldre, ficaram restritos no regulamento americano, no regulamento da USPSA, ao passo que a IPSC retirou esses alvos de silhueta humana, com tronco e cabeça, e abriu todo o espectro de coldres para todo o tipo de armas, inclusivamente coldres só de competição, que não são utilizados por forças e serviços de segurança, garantindo que dá uma imagem renovada de ser apenas um desporto de tiro, um desporto de perícia, de agilidade, de destreza de tiro, e não propriamente um desporto em que serve apenas para treinar cenários de troca de tiros policial, por assim dizer. Em Portugal, salvo erro, não sou a pessoa mais conhecedora para falar disto que vou falar, mas salvo erro, por voltas de 1998, começam-se a dar os primeiros passos para a prática do IPSC em Portugal. O IPSC tem ali um arranque meio conturbado, sem uma implementação devida que deveria ter até 2005, em 2006, é implementada a Lei 5 de 2006, o Regime Jurídico de Armas e Munições, e ela é implementada tanto para o mundo civil, como, portanto, da forma devida, com o regulamento próprio, com tudo o que tem que ter regulamentado, e é sobre esse molde que nós estamos hoje com a posterior publicação da Lei 42 de 2006, que é a lei que regula o tiro desportivo, onde está fixado, até a data de hoje, as regras pela qual eu tive que obedecer para ser atirador de IPSC. Ora, muitos de vocês já sabem aquilo que eu vou dizer, mas, ainda assim, para aqueles que desconhecem, vou falar aqui um pouco sobre como é que se pratica IPSC em Portugal, é muito importante fazer estas explicações para quem está agora a chegar ao canal, isto não é uma América, em Portugal há muitas regras que se têm que cumprir, mas cumprindo essas regras podem-se fazer coisas muito engraçadas com armas de fogo cá em Portugal. Em Portugal, a disciplina de IPSC, à data deste vídeo, apenas se pratica com arma curta, tem sido assim desde o início, que foi implementada em Portugal. É normalmente praticada com pistolas ou revólveres. É uma disciplina que está sob a égide da Federação Portuguesa de Tiro. Para praticar a disciplina de IPSC, é necessário ser detentor da Licença Federativa C, é necessário ter efetuado uma formação de preparação de preparação para o exame e fazer o exame tendo aproveitamento não só no teste escrito, como nos exercícios práticos. Cumprindo todos estes requisitos, estão prontos para praticar provas de IPSC. Eu sei que para muitos que seguem este canal, esse é o vosso objetivo, como foi o meu quando comecei esta aventura. Subida de Licença. Ora, fazer aqui só mais uma breve nota. Para quem é membro das Forças e Serviços de Segurança ou equivalentes, isto que eu vou dizer não se aplica. Para quem sabe, já segue o canal. Isto que eu vou dizer, vocês já sabem o que é. É o caminho das pedras. Ok. Um membro das Forças e Serviços de Segurança pode obter diretamente a Licença Federativa C e ter acesso a armas curtas de grosso calibre, começando nos 9mm e indo até ao ponto 45. Já um civil tem que fazer aquilo que eu fiz, que é tirar a Licença Federativa A através de um exame para a obtenção de Licença Federativa e praticar as disciplinas que estão enquadradas na Licença A durante dois anos. Após dois anos e cumprindo duas provas por ano e fazendo os mínimos para subir em pelo menos uma das provas fico apto a subir à Licença B. Após de ter a Licença Federativa B posso tenho que na mesma fazer duas provas por ano e obter os mínimos para subir em pelo menos uma das provas e ao fim de mais dois anos um total de quatro posso pedir então a Licença Federativa C. Foi exatamente o que eu fiz e cheguei à Licença Federativa C na Licença Federativa C já podemos atirar com armas de nove milímetros nomeadamente a minha querida Walter armas de nove milímetros na disciplina de Pistola Sport nove milímetros e armas em ponto quarenta e cinco ACP na disciplina de Pistola Sport quarenta e cinco os outros calibres nomeadamente o 357 Sig o 40 Semita no Essen e por aí a fora estão restritos à Licença de IPSC são apenas calibres aptos para IPSC portanto não conseguem ter essas armas só com Pistola Sport se é que me faça entender chegando à Licença C pedi ao meu clube para fazer a minha inscrição num curso de preparação para exame de IPSC curso de preparação ora antes de começar a contar como foi a minha aventura é que é necessário também explicar aqui uma coisa muito importante cada clube vai ter uma maneira diferente mais ou menos aprofundada de vos preparar para o IPSC no caso do meu clube o curso é bastante aprofundado e é no meu entender daquilo que tenho saudado se não é o mais completo será um dos mais completos eu não conheço todos os clubes obviamente estou aqui a fazer uma uma dedução mas pelo menos daquilo que eu tenho visto é talvez o mais completo se o vosso clube vos traz um curso de formação menos completo que este não se sintam menos preparados isso pode ser normal de facto o meu clube o clube português de prática e precisão traz de facto um grande número de quadros à formação e de históricos da disciplina e traz várias horas de formação ao curso para garantir que não só prepara para o exame como prepara também já do ponto de vista técnico e desportivo para encarrilhar nas primeiras provas que forem fazer e de facto por decisão do clube de assim ser eu senti esse valor acrescentado mas não quer dizer que o curso que vos vão dar no vosso clube seja mau ou medíocre por ser inferior a este convenhamos formação teórica ora após me ter inscrito para o curso de IPSC recebi um e-mail do clube com vários materiais de estudo desde logo alguns exames para treinar sem soluções para eu ser obrigado a procurar as respostas nos regulamentos e dois manuais de estudo muito importantes o regulamento da disciplina de IPSC em português bem como o regulamento federativo da Federação Portuguesa de Tiro para a disciplina de IPSC são estes os dois manuais são estas as vossas duas bíblias que têm obrigatoriamente que estudar para conseguir ter aprovação no exame de IPSC pois seguiram-se dois dias de formação por videoconferência a formação foi aprofundada é mesmo uma formação que não se consegue dar por tópicos ou sintetizar tem mesmo que se lamber papel mas quando estamos a falar de armas destes calibres e com ângulos de tiro que não são fixos que são portanto comutáveis por assim dizer é necessário preparar bem os atletas porque o desafio assim o impera é necessário formatar o atleta para que daqui para a frente não terá apenas que se preocupar com uma linha retilínea de tiro é necessário preparar o atleta para se formatar a perceber que de hora a avante nesses exercícios terá posições diferentes que mudam sob a pressão do relógio e que tem 180 graus de raio de ação para atirar aos alvos do exercício que estiver a fazer portanto apesar daquilo que se possa pensar é necessário esta ênfase na formação e foi isso que eu tive do meu clube tive uma experiência muito positiva ao qual não posso deixar de mencionar de capítulo em capítulo íamos sendo questionados sobre isto sobre aquilo e sobre o outro e apesar de eu já praticar action air e ter conhecimento do regulamento de IPSC a verdade é que errei muita coisa a verdade é que havia muita coisa que eu não sabia e que deveria saber mas lá está é um pouco é um vício complicado de quem já já pratica noutras praças e e depois portanto é novamente confrontado com formação mas isso é um problema só meu às vezes é melhor irmos frescos e de cabeça limpa sem nada na cabeça sem vícios do que já ir com alguns vícios de participação e e isso só me prejudicou não me ajudou não obstante dediquei-me ao desafio e indaguei em estudar para que conseguisse ter aproveitamento era esse o meu objetivo estava há 4 anos à espera desse objetivo formação prática fim dada a formação teórica por videoconferência eis que chegou o fim de semana de irmos para a carreira de tiro no caso do clube português de tiro prático e precisão foi-nos mencionado que precisaríamos de 350 munições sim meus caros 350 munições de 9mm foi o que eu levei sobraram algumas o tempo também não ajudou houve exercícios que não conseguimos fazer eu não esgotei a munição toda não obstante demos muito tiro andamos lá perto foi de facto muito interessante estar no local com a equipa de formadores que tivemos e ver de facto a entrega que houve para nos formar no tiro prático e aplicar no terreno logo desde o início uma normalização entre formandos para depois avançar para técnicas mais avançadas já não necessárias para o exame mas muito importantes para depois o decorrer das primeiras provas que fôssemos praticar o princípio basilar do exame é garantir que o formando é seguro a manejar uma arma numa pista de IPSC não é ver se ele vai ser campeão da Europa não é ver os splits dos double taps não é ver se ele corre mais rápido o princípio do exame do IPSC é garantir que há uma bitola mínima de segurança em toda a gente que entra na disciplina que sabe minimamente o regulamento e que sabe manejar manusear tanto dentro e fora da pista de IPSC uma arma e as suas munições desde logo começámos com exercícios simples e com treino a seco nomeadamente para controle de gatilho com o com o sac apontar e disparar saber as ordens do árbitro load and make ready are you ready stand by por aí a fora if you are finished unload and show clear hammer down holster saber decor isto e não nos precipitarmos as vozes as vozes do árbitro ao mesmo tempo que dominá-las e sabê-las interpretar muito importante todos os comandos do IPSC são dados na língua inglesa seja em que país for que vocês estejam terá que ser assim para vocês possam participar em qualquer país que haja região IPSC depois começámos então as pistas mais complexas desde logo pistas sem movimento portanto parados e já com saco e trocas de carregador obrigatórias para garantir que aproveitamos os disparos para treinar também outros aspectos igualmente importantes a pistas mais complexas com mais número de disparos com mais possíveis trocas de carregador com posições diferentes a andar para trás é muito importante quando nos movimentamos numa linha menos ortodoxa como por exemplo para trás recuando recuando na pista saber para onde apontar a arma para garantir que todos estão em segurança foi de facto muito interessante tudo isto que eu fiz até agora e é aqui que de facto está o gozo maior do curso de IPSC que eu tive a oportunidade de poder filmar e vos mostrar aqui no canal está estánd estánd bem estánd Como fiz questão de mencionar, as formações dadas por outros clubes podem não ser igual a esta, não ser tão complexas, não ter tantas pistas, não fazer tantos disparos, ajuda a conter os custos do curso não dar tantos disparos, portanto isso pode ser importante para vocês, não ter um clube que faça um curso com tantos disparos, com um valor de deslocações tão avultado, eu tive que ficar em Lisboa para ir duas vezes à carreira de tiro e gastar essas munições todas e isso pode obviamente pesar no orçamento. Conclusão, e no final do curso fui inclusivamente presenteado com um diploma de participação, nós temos que participar num curso de formação pré-exame para poder ir a exame, e eu recebi o meu diplomazinho que guardo junto com outras formações que já fiz e da qual bastante me orgulho porque foi de facto uma grande aprendizagem que eu atravessei para chegar onde estou hoje, mas marca de facto o culminar de uma viagem que só tenho pena de não ter podido mostrar mais degraus dessa escada que eu subi, mas que não obstante ainda assim tem servido para inspirar outros a percorrer o mesmo caminho que eu percorri. Sempre na legalidade, sempre com segurança podemos estar neste desporto e ser muito felizes a dar tiros. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham gostado das imagens que eu vos trouxe. Espero que se sintam inspirados também a vir fazer tiro prático. E já sabem, se gostaram, escarrapachar aí o like, subscrever o canal se ainda não subscreveram, estão à espera do quê? Rumo aos mil! E já sabem, comentarem aí embaixo. Mas geralmente eu comento sempre a agradecer os vossos comentários, porque enquanto vocês estiverem cá, eu estarei cá para vocês. E já sabem, olho na mira e sorriso na cara. O meu nome é João Santos, este é o 10 Centrado, até o próximo vídeo. Um abraço. O meu nome é João Santos, esse é o 10 Centrado... E já sei. Obrigado.